Música 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 Alô! Oi, Britney, como é que tá? Eu tinha dito que ia pra França, então Foi! É mesmo! Maravilhoso! Conheci cada lugar comigo É mesmo! Eu não entendi nada, é que eu não gosto de AIDS É mesmo, não é? Ai, será que a gente tá me intoxicada? Maquiagem menina! Que legal! Bacaninha, bacana, hein? Pois é, por que que tu não vai com a Paris? Vou, tenho que desligar! Ok, então, tudo bem, vai lá! Beijo, querida! Tchau! Mua! Música 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 Queria tanto ter dinheiro pra comprar maquiagem Dinheiro! 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 Música Ai, que cara de boi! O kit de maquiagem de hoje está muito especial Eu sempre pergunto pra vocês, comentem aqui embaixo Vocês querem que eu faço o próximo vídeo Faz batom dessa cor! Faz batom mate! Faz batom marrom! Faz batom nude! Olha só, acho que eu vou só precisar fazer isso Faz batom! Música Oi! Cara de boi! Aqui estou eu de roupão, de boné, coisa chique Ela tem meu nome escrito Sabe como é que é presente, né? A gente quer usar pra sempre Tô morrendo de calor E tenho dito! Ah, e tem kit de maquiagem Você já viu no título, né? Então se você gosta desse vídeo O que que você vai fazer? Clica muitão em gostei aqui embaixo E comenta também o que que você quer que eu faça nos próximos kits de maquiagem Porque estamos no décimo nono kit de maquiagem Então assistam os vídeos de kit de maquiagem antigos Vejam o que eu ainda não fiz ou o que eu poderia ter feito diferente E comentem aqui embaixo Se inscreve no canal se tu acabou de chegar por aqui Esse vídeo aqui chegando em 80 mil curtidas Eu já começo a fazer o quê? Próximo vídeo de kit de maquiagem aqui pra vocês Me segue no Instagram também Que todo dia eu tô postando fotinha nova lá E me segue em todas as redes sociais também Porque não custa nada É tudo Kim Rosa Cuca E todas estão aqui embaixo na descrição do vídeo Vamos nessa! Como eu vi que vocês gostaram bastante do último iluminador de pérolas Que eu fiz aqui no canal Eu resolvi trazer também um blush Pra isso eu peguei 5 potinhos diferentes Que são a quantidade de cores que eu quero que tenha minhas pérolas E em cada um desses potinhos eu coloquei um pouquinho de pó compacto Um pó compacto velhinho que eu já não usava mais É claro que você não precisa fazer de 5 cores diferentes Você pode fazer de uma cor só, de duas, de três A cor que você quiser Você tem liberdade total pra isso Mas eu resolvi fazer 5 No primeiro eu coloquei um tom de rosa No outro um tom de laranja No outro um tom de vermelho Um dourado e um marrom Misturei até dar a cor que eu achei que foi a ideal para minhas bolinhas E aí eu coloquei aos poucos álcool Bem aos poucos mesmo Porque se ele ficar muito líquido Você não consegue fazer as bolinhas depois E não consegue moldar Então eu coloquei primeiro uma gotinha Depois eu coloquei outra gotinha Até ver que eu consegui misturar tudo bem E ele ficou nessa consistência aí ó Tá tudo molhado Tá tudo uniforme Mas está duro ainda Está seco Tirei um pedacinho com uma espatulazinha pequena E fui fazendo pequenas bolinhas E deixando secar no papel toalha Depois disso eu deixei secando de um dia pro outro Até ele ficar bem seco mesmo Coloquei dentro de um potinho E está pronto o meu blush em pérolas A próxima ideia é uma palitinha multiuso de corretivos E pra isso eu vou usar esse potinho aí que eu ganhei de uma leitora no encontrinho aqui em Curitiba Muito obrigada meu amor Já está vendo que eu estou usando hein E eu vou começar mostrando pra vocês como fazer dois corretivos de correção Corretivo de correção é ótimo né E primeiro você vai pegar dois potinhos e vai colocar um pouquinho de base E em um dos potinhos eu vou raspar uma sombra verde E no outro uma sombra laranja misturada com um pouquinho de sombra vermelha Pra ficar num tom bem coralzinho Tô colocando também um pouquinho de pó compacto Aquele mesmo de diadinho que eu estou usando no kit inteiro de hoje Uma porçãozinha em cada um E aí eu vou mexer bem até ficar numa consistência bem homogênea E a cor ficar bem uniforme Não se preocupe em deixar a cor extremamente escura Totalmente realista Porque ela vai ficar de uma cor ali no corretivo Só que na hora que você passar na mão Ela vai soltar toda a cor e vai ficar bem verde ou bem coral Ó, vocês podem ver isso bem aí ó E aí é só você colocar cada corretivo em um recipientezinho Como o meu tem três espaços Eu tô colocando cada uma das cores em um deles E pra usar é muito simples A cor coral serve pra você disfarçar olheiras E qualquer outra mancha esverdeada que você tem no teu rosto Como o buço mais escuro e etc E o tom verde é pra disfarçar manchas vermelhas Como aquelas espinhas enchadinhas que ninguém gosta Todo mundo acha uó Legal né? É só você passar lá no rosto antes de passar a base Esse é um dos itens mais pedidos aqui no canal Que é o pincel de escovinha E a forma mais barata que eu consegui de fazer isso Foi usando um cabelo da Robervalda Sim, que eu comprei em casa de festa E paguei 15 reais, 12 Eu não lembro, eu sei que foi muito barato E dá pra fazer muito pincel com uma peruca da Robervalda Primeiro eu penteei bem Porque já tava meio embaraçadinho né Porque já era usado Prendi assim vários elastiquinhos Desse jeito assim é como se fosse uma trancinha Mas não é Embaixo de cada elastiquinho eu cortei E fiz vários desses Assim como a mecha só eu consigo fazer um pincel inteiro E não fico desperdiçando o cabelo inteiro Tirei uma mechinha Fiz o pincel Sobra um monte de mechinha Pra você fazer um kit inteiro de pincel Depois eu juntei todos esses cotoquinhos aí de cabelo No elástico só E ficou desse jeito aí Agora o que você tem que fazer É deixar bem uniforme essa parte Então eu fui lá com o estilete E cortei retinho todo o excesso Pra ele ficar tudo numa linha só Agora eu passei bastante cola universal Você pode usar super bonder se você tiver na sua casa Em toda essa parte da raiz É importante você dar uma mexidinha assim E passar em tudo Porque aí os pelinhos não vão ficar soltando Na hora de você usar Aí eu colei essa parte de tufinhos No meio da minha colher E vocês vão ver que vai sobrar um espaço aí E aí eu fui colando em volta Tufinhos separados Até ver que preencheu toda a colher Passei uma cola quente do lado Pra deixar tudo mais firme Aí você pode decorar do jeito que você quiser Você pode pintar Você pode colocar strass Você pode colocar fitas Você pode colocar o que você quiser Pra decorar E com uma tesoura Você pode vir tirando o excesso Deixando tudo bem plano Bem uniforme É possível fazer assim com tesoura Mas você vai precisar de muita paciência Por isso eu peguei esse cortador de cabelo Se você tiver na sua casa Facilita muito a vida E fui passando até tudo ficar mais ou menos retinho E foi assim que ficou as minhas escovas Como eu estou só ensinando vocês a fazerem Eu não vou fazer uma decoração grande não Esse é o bruto mesmo Mas vocês tem a liberdade pra decorar como quiserem E agora é só você usar e ser feliz! Voltando ao meu kit de corretivos essenciais Eu vou fazer outros dois que são bem legais também Que são para contorno A mesma coisa gente Pegue dois potinhos Coloque um pouquinho de base em cada um E no primeiro eu estou colocando um pozinho solto Assim bem iluminador Bem clarinho que eu tenho na minha casa E também fui misturando outras sombras Coloquei essa sombra mais branquinha Assim bem iluminada Porque a parte do contorno embaixo do olho Eu gosto que fique bem brilhosinho Bem iluminado mesmo Não a ponto de ser um iluminador Mas que fique bem ok Depois eu coloquei outras sombrinhas Para quebrar um pouco o amarelado dessa base Então eu coloquei um pouquinho da rosa Um pouquinho de uma rosa mais claro Eu coloquei um pouquinho de cada uma Porque eu realmente não queria acabar com essas sombras Porque eu uso elas bastante Coloquei um pouquinho de branco também Porque eu quero deixar bem clarinho Mais ou menos uns dois tons abaixo da minha pele E no segundo eu fiz totalmente o inverso Coloquei vários tons de marrom bem escuro E aí na hora que eu mexi ele ficou desse tom aí Se você achar que ficou muito líquido Você pode colocar um pouquinho de pó também E aí naquele meu potinho Como só tem um espacinho agora Eu estou pegando um papelzinho Cortando ele um papelzinho de revista Cortando ele mais ou menos no tamanho do meu recipiente Para conseguir ter uma divisória entre as duas cores Primeiro eu coloquei no potinho de um lado a cor clara Preenchi tudinho ali do jeitinho bem legal Ele ficou meio líquidozinho agora Mas de um dia para o outro ele já endurece bastante E no outro lado eu coloquei o marrom E aí é só como eu disse Você esperar de um dia para o outro E usar a sua paleta de corretivos perfeitos para toda a vida E o mais legal é que é fácil você guardar na bolsa E levar para qualquer lugar E vai ser muito, muito útil na sua vida Eu adorei o meu E já estou levando na minha viagem E... Agora eu vou mostrar para vocês como fazer um gloss super hidratante Para isso eu vou usar esse potinho de glitter aí Que tinha um pouquinho de glitter Mas na verdade já acabou E só tem o restinho E como eu acho glitter bem vindo na minha vida Eu estou usando ele com o glitter que tinha mesmo Coloquei ali um pouquinho de glicerina líquida Que é muito boa para hidratar a boca e tudo mais Um pouquinho de maisena para sustentar a cor E aí fui colocando sombras Raspando vários tons de sombra Até chegar na cor que eu queria que ficasse a minha E aí eu misturei tudo Na hora de você misturar por favor Tente fazer menos sujeira que eu Porque eu estava o ó desse dia né E é importante vocês saberem que Quanto mais maisena vocês colocarem Mais forte vai ficar a cor Mais maciça vai ficar a cor E se você não colocar muita maisena Ele vai ficar meio com um líquido transparente Com um pouquinho de cor E um pouquinho de brilho Então aí vocês vão dosando e medindo Vão fazendo testes na mão de vocês Até chegar na cor exata que vocês querem que fique Por exemplo aí Eu queria que tivesse uma cor um pouquinho mais rosada E eu coloquei esse tom um pouquinho mais rosado E misturei, misturei, misturei Dosei a quantidade de maisena Como vocês podem ver aí também E ficou perfeito do jeito que eu queria Um beijo Tchau Tchau